Conexão Poder, oferecimento Titânia Telecom, soluções para conectar negócios e pessoas. Olá, o Conexão Poder recebe o deputado estadual eleito Beto 2 a 1, nosso parceiro aqui do Conexão Poder, é um dos apenas seis novos deputados que vão compor a Assembleia Legislativa aí ano que vem, e parabéns Beto, é legal a gente dizer também que esse é o seu primeiro mandato eletivo, né? Apesar de todo mundo te conhecer muito bem. É verdade. Bom, primeiro é um prazer estar aqui novamente, sempre me sinto muito em casa aqui, vocês sempre foram muito queridos, muito respeitosos com o meu trabalho enquanto secretário, como você falou, a gente está acostumado a me ver aqui nessa tela, a estar no site, e aí sempre como secretário, os últimos dez anos da minha vida dediquei a cultura, ao esporte, seja no município de Cuiabá, no governo do estado, e agora estou aí, muito feliz, muito grato, aproveito aqui a oportunidade para agradecer os 26.462 votos de confiança que eu tive da população matocrossense para que eu pudesse representá-los na Assembleia. Estou aí, muito animado, uma das eleições com a menor taxa de renovação e estar inserido dentro desses seis novos deputados, para mim é um motivo de muita honra, de muito orgulho, e estar aqui com vocês, é estranho para mim você me chamar de deputado eleito, eu acho tão engraçado, eu fico feliz demais. Deputado, tem que acostumar. Isso que você acostuma fácil. Isso que você acostuma fácil, né? Essa questão agora, né, que a gente estava comentando, sempre esteve em cargo de gestão, né? Tem a sua carreira artística, tudo, e depois começou aí os cargos de gestão, essa carreira de gestão na prefeitura de Cuiabá, com o Mauro Mendes, depois no governo do estado, secretário de cultura, esporte e cultura, chefe de gabinete do governador. Então, assim, teve essa vasta carreira aí em gestão. Agora é legislativo. O que muda agora? O que vem? Eu tenho falado com muita... Eu falei isso muitas vezes durante a campanha. Eu acho que as pessoas que se sentem preparadas têm que se colocar à disposição. Sempre fui entusiasta desse pensamento. Em 2012, quando eu fui candidato a vereador pelo município aqui de Cuiabá, eu não tinha nenhuma vivência na gestão, mas eu era um cara que gostava de política, sentia que podia contribuir. Então, era apenas artista, empresário, mas me coloquei à disposição. E aquilo foi um momento que a gente... Foi um grande aprendizado para mim. Eu tive uma votação expressiva, não consegui me eleger pela questão de coeficiente, como tivemos casos aqui, tinha uma votação muito boa, mas faltou votos para a legenda, não deu coeficiente eleitoral. Agora, eu acho que muda pelo estágio. Os últimos 10 anos, como eu falei, fui secretário do município, fui secretário do estado. Tive um período de um ano que eu passei na Assembleia, entre o estado e o município, então eu me sinto mais preparado. Eu aprendi, eu sei como funciona a burocracia na prefeitura, sei quais são as funções da prefeitura. Fui na... Tive um período na Assembleia, entendo o funcionamento da casa. Tive um período grande agora como secretário do estado. Então, entender o funcionamento, entender as demandas, saber as amarguras, saber qual botão apertar, penso que vai facilitar muito para que eu faça um bom mandato. Um mandato que eu sou um cara de resultados, né? Uma das minhas marcas como gestora é fazer entregas. Sim. Tenho orgulho da gestão que eu aprendi a fazer com o governador Mauro Mendes. Mauro, para mim, eu já falei isso diversas vezes, Mauro governador da história desse estado. Faz gestão, toma decisões amargas, mas pensando sempre na floresta e não só na árvore. Então, eu pego esses ensinamentos, pego essa história, pego essa vivência, pego a hora que eu sento para conversar com o prefeito, a hora que eu sentar para conversar com um dirigente de algum segmento, de já ter vivido essas amarguras, de entender o que está passando, para poder, conhecendo a máquina pública, ajudar a buscar uma solução no governo do estado para que as ações aconteçam. Então, eu me sinto muito preparado. E isso foi o que me impulsionou a me colocar à disposição. Então, eu chego muito confiante, muito animado, com a certeza que vou poder contribuir. E essa função do homem público é contribuir para melhorar a sociedade. Me lembro. E dentro dessa área de contribuição, Beto, você que sempre esteve ligado na gestão às áreas de cultura e esporte, você agora na sua legislatura, o que pode se esperar de projetos? Como que pode ser a sua contribuição agora como deputado estadual? O que você poderia ter feito como secretário? O que faria como secretário? O que agora, como deputado, vai poder trabalhar? E se o seu mandato vai estar muito ligado ainda às áreas de cultura e esporte, que é uma coisa que está no seu DNA, ou você pretende também expandir para outras áreas? Bom, a cultura e o esporte foram o que me trouxeram até aqui. Tenho orgulho em dizer isso, em repetir essa frase. A cultura e o esporte tem representante legítimo, sim. É importante todos os segmentos da sociedade ocuparem os espaços. Só que, como diria, eu ainda brinco, meus filhos acham engraçado, como diria o tio do Homem-Aranha, grandes poderes, grandes responsabilidades. É isso mesmo. Eu acho que, a partir de agora, as nossas responsabilidades aumentam. Eu acho que, a partir de agora, saúde, educação, infraestrutura, assistência, todas as demandas que fazem parte da nossa sociedade, elas me dizem respeito e eu vou estar lá para isso. E como eu vou contribuir com isso? Do mesmo jeito que eu contribuí com a gestão, como você me perguntou sobre a questão de gestão. Eu não construí a gestão como secretário de cultura da minha vivência como músico. Não. Eu parei, ouvi, escutei, busquei soluções em conjunto com os segmentos específicos. Não existe um médico que não vai poder contribuir na infraestrutura? Vai, vai. Se ele estiver disposto a ouvir, a entender a demanda. Então, essa escuta atenta, esse contato direto comigo é um grande diferencial que eu tenho. Então, não é porque eu não sou legitimamente da saúde, da educação, da assistência, do meio ambiente, que eu não vou poder contribuir, não. O meu diferencial é esse. Eu escuto, eu ouço, eu sei buscar soluções, conheço cada um dos secretários que estão aí nesse governo que se reelegeu. Então, sei como a máquina pública funciona. Os pré-requisitos básicos da burocracia funcionam igual para quase todos os segmentos. Então, o que eu vou entregar de maior para a Assembleia é essa escuta. É ouvir os segmentos, ouvir os municípios, ouvir as regiões. Eu, como fui secretário no Estado, eu não busquei a mesma solução de cultura ou de esporte para todos os municípios. O que Sorriso necessita é diferente de Comisa, que é diferente de Barra do Garças, que é diferente de Santo Antônio. É um Estado gigante em etapas de desenvolvimento social muito distintas. Eu acredito que a mola propulsora do Brasil, que é o Almodo Grosso, não se deve somente a um município. Se deve a 141 municípios. Então, eu sempre trabalhei com essa vertente, com esse pensamento e buscando soluções, pensando no todo. Aprendi isso com o Mauro Mendes, eu falo sempre isso. Então, como deputado, a cultura e o esporte vão estar sempre na minha veia, na minha vida, na minha história. Sempre se tiver um violão, vou cantar uma música. Mas... Tem violão, hein, Guilherme? Hoje a gente não trouxe. Música do Corinthians, né? É a torcida. Mas eu acho que essa escuta atenta e esse conhecimento da máquina pública e esse bom trânsito dentro dessa gestão, eu acho que vão facilitar para que eu busque soluções para os mais variados problemas que a gente possa vir a ter nos mais distintos segmentos. Eu lembro que teve até uma entrevista que a gente conversou aqui a respeito de um projeto ali inovador ali para turístico enxapada, uma ponte de vidro, uma área ali para se ter rali e tudo mais, né? Isso daí, você acha que estando lá na Assembleia tem como conseguir impulsionar? É, eu acho que a gente vai poder contribuir de forma muito importante. Eu participei do início desses projetos, né? Quando fui secretário no município, Parque das Águas, tinha na Ilha, Complexo Dom Aquino, Porto Coivar. Parque das Águas, ele abriu. Mudou. Ele abriu um leque, né? Mudou o formato da população se relacionar com os espaços públicos. Mudou o formato. Inclusive a forma de manutenção dele foi tudo que era pensado e criado por nós na secretaria, na gestão do governador Mauro Mendes, capitaneados pelo governador Mauro Mendes. Então, o governador entende da importância de nós termos espaços de convivência, espaços turísticos. O governador sabe da importância do turismo no Mato Grosso. Então, o turismo não é apenas, único e exclusivamente, a beleza do local, mas a infraestrutura para que as pessoas possam vir, possam desfrutar, possam conhecer, possam se sentir bem, possam ter uma experiência agradável que deseja voltar e indicar para outras pessoas. Então, o pensamento dessas ações ali no Portão do Inferno, no Véu da Noiva, na Praça de Chapada, o circuito das cachoeiras ali com os quadriciclos, que tudo foi pensado, tudo isso continua em andamento. É óbvio, ali é um parque nacional que existe uma burocracia triplicada, mas as ações que já são, que podem ter sido feitas, já foram feitas, as ações na Praça de Chapada já estão em andamento, as autorizações dentro do ICMBio, dentro de todos os órgãos responsáveis pelo Parque Nacional Chapada e Guarães, eles estão sendo avançados, e eu acredito, sim, que nós temos mais quatro anos de grandes avanços para o nosso turismo. Essas ações específicas de Chapada, como você me falou, as orlas em alguns municípios aí da Baixada Cuiabana, o nosso Parque Novo Mato Grosso, que vai ser um divisor de águas para o nosso turismo, para o nosso esporte, para a nossa cultura. Muito se fala da pista de automobilismo, né, de quem vai ter lá, mas ela é apenas um dos aparelhos que tem lá dentro. É um espaço para motocross, para kart, para caminhada, para corrida, para shows, para esportes náuticos, então, é uma estrutura grande, bem pensada, bem planejada, com estrutura, estacionamento, entrada, saída, quem passa pela estrada e vai para a Chapada já pode ver o novo viaduto ali que está sendo construído para o acesso e não atrapalhar o fluxo do Chapada. Muita gente pergunta, né, o que é aquele novo viaduto? É para isso? Exatamente para isso. Quem estiver nos assistindo aí, você vai em direção à Chapada, você vai ver um mini Hot Wheels, um mini Hot Wheels, um Hot Wheels mais bem pensado, ele é justamente para fazer com que as pessoas que estiverem vindo de Cuiabá para esses grandes eventos no Parque Novo Mato Grosso, passem por ali e não atrapalhem o fluxo de quem está andando ali na estrada de Chapada. Então, a gente imagina que nós teremos anos muito prósperos para o turismo do nosso estado. É legal, né, ter essa visão, esse investimento, essas inovações, assim como foi o Parque das Águas, depois o Parque de Anair e tudo mais. A gente vê as pessoas aí tendo essa rotina com os parques, a arena, né? Eu passo no final de semana o Parque das Águas e me pergunto onde é que essas pessoas estavam. Onde estavam? É lotado, é lotado, é uma experiência muito gostosa. Então, o poder público tem a obrigação de pensar em soluções para isso. O lazer faz parte da vida das pessoas. Você citou o exemplo da arena. A arena era tida como elefante branco. A arena era um motivo de vergonha para todos nós. E hoje, eu não tenho dúvida que se a gente pega um parente de fora, o gordo, quando o time dele vem perder aqui, ele... Pô, vamos lá, você tem orgulho de levar alguém para ir lá acompanhar o jogo no estado. É uma experiência maravilhosa. Criou essa cultura, né? A gente modificou com o trabalho, com gestão. A arena aprendeu a se relacionar com a sociedade. A gente sempre falou de arena um espaço multiuso, mas pensando exclusivamente em shows, como está o Lino. Em shows e jogos. Mas não, olha só, nós tivemos aí, Copa América, nós tivemos Supercopa do Brasil, o jogo mais importante do ano, o calendário nacional com Flamengo e Atlético Mineiro, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, tudo que tem direito. Nós tivemos, num período de pandemia, simultâneo a tudo isso, o centro de triagem de Covid, onde resolveu a vida de muita gente, salvou muitas muitas centros de triagem. A central de distribuição das cestas básicas, que é um trabalho capitaneado pela nossa primeira-dama, Virginia Mendes, e atendimento a quem precisa, todo amparado, todo abrigado dentro da Arena Pantanal. A escola Arena, que é um dos maiores ideais do nosso estado. Juizado especial do torcedor. Então, hoje a arena se relaciona de várias formas com a nossa população, não apenas esportivamente. Então, é um espaço que a gente começou a aprender a se relacionar. Tem muita coisa sendo feita. Existe um projeto que está sendo tocado aí, diretamente pelo secretário Jefferson, pelo secretário Davi Moura, da reforma do Palácio das Artes, da reforma da piscina ali. Então, nós vamos ter ali naquele espaço, cada vez mais espaços de convivência e de relação com o Mato Grossense, com o Curiabano principalmente, de muita qualidade para o nosso povo. E essa ideia de ter colocado o Davi Moura, além dele conhecer o trabalho voltado ao esporte, ele é uma grande inspiração também. Eu acho que o meu desafio é você poder inspirar, fazer com que a secretaria também consiga ser esse espaço de convívio social, mas também ela inspirar novos talentos, inspirar novas pessoas ao esporte. Eu acho que é bem interessante isso. Nós temos um... Eu falei ainda como se fosse secretário, mas é porque eu participei da criação disso, mas o Estado tem a... Nós, nós somos o Mato Grossense, o Projeto Olímpicos é a maior política pública esportiva do Brasil. É reconhecido pelo Comitê Olímpico Brasileiro como a maior política pública esportiva. O antigo Bolsa Atleta, só que hoje nós temos o Bolsa Infantil, Bolsa Base, Bolsa Estudantil, Nacional, Internacional, Bolsa Técnico Nacional, Técnico Internacional, Participação Olímpica, Medalha Olímpica. Nós temos um acompanhamento do poder público pagando rigorosamente em dia os atletas desde o início da carreira, até a última etapa. E nós temos ali... Quem está capitaneando isso? Davi Moura, um atleta olímpico, um ídolo, um exemplo, um cara que não precisava estar ali. E quando nós tivemos uma conversa para ele vir para a secretaria, eu lembro muito de uma frase que ele falou, eu tenho um projeto social, ele tem um projeto social muito, muito importante. Eu acho que é Flávio Canto, que é um judônia. E eu já ajudo as pessoas, ele fala, cara, você quer ajudar as pessoas, quer mudar a vida das pessoas, o lugar para mudar a vida das pessoas é no poder público. Ali no poder público, você trabalha para mudar a vida das pessoas no atacado. Aí você vai fazer a diferença. e é um cara que abriu mão de muita coisa, tinha acabado de se aposentar, queria viver a vida dele, é um cara com a condição de vida dele resolvida, mas está ali, empregando a credibilidade, o tempo, o prestígio, a experiência dele, para a gente fazer uma política pública esportiva melhor. Inspirar, né? Beto, agora partindo um pouquinho da política. Tem muito que se fala agora quem vai ser o líder do governo do Mauro Mendes na Assembleia, Gilmar do Alvosco, não sei se deve continuar ou não. E você tem uma aproximação muito forte com o Mauro Mendes, já foi chefe de gabinete. Você pode vir a aparecer como líder de governo na Assembleia do Mauro Mendes? Essa é uma decisão total, exclusiva do governador, do qual não tive essa conversa com ele. Tive duas, três conversas muito rápidas com ele após a eleição. Estou aproveitando aí para botar a minha vida um pouco em ordem, né? Fiquei muito tempo mergulhado dentro das secretarias e na campanha, mas o Gilmar foi um baita líder. O Gilmar fez um bom trabalho. Eu acho que todas as pautas propostas pelo governo, a sua grande maioria, a sua esmagadora maioria tiveram êxito. O Gilmar é um cara que cumpriu sua missão, que cumpriu sua missão com maestria. não vejo um motivo em especial para mudar. Acho que o Gilmar faz um baita trabalho, mas eu não teria também dificuldade alguma se fosse convocado para essa função. É um governo do qual até seis meses atrás eu fazia parte e acredito que eu tenho orgulho de ter feito parte. Então, não tenho dificuldade nenhuma em jogar em qual posição for convocado. Eu lembro que quando eu saí da secretaria o pessoal falava assim, Beto, quem vai te substituir? Falei, cara, eu não sei quem vai me substituir, mas o governador escolhe bem secretário. O último secretário que ele escolheu era ótimo. Eu sei o que. Mas o governador tem um senso de responsabilidade com o Estado muito grande, sabe da importância desse cargo, sabe da importância do deputado Gilmar nesse período difícil, dos enfrentamentos para colocar o Estado em ordem. O Gilmar foi um gigante. Então, eu acho que esse é um assunto que o governador definir e a missão que for dada tanto para o Gilmar quanto para qualquer outro vai ser cumprida com a importância que o cargo precisa ter. Mas isso é só especulação? Chegou a ter alguma conversa em algum momento? Não, nenhuma conversa. Mas é muito comum essa pergunta para mim pela minha proximidade do governador. Pela proximidade, né? Seria um louco de falar não sei por quê. É óbvio, nós somos próximos. Eu era secretário do governo do Estado, mas acho que hoje o pensamento que eu tenho está muito bem representado. E eu acho que você pode contar aqui para a gente que o Mauro tem feito um pouco de mistério, mas você deve saber, pode adiantar aqui para a gente alguma coisa, né? Cara, o Mauro é muito bom para guardar a gente. Ele fala... Mas a gente fala uma resenha de voz e violão com ele, daí rola um bate-papo mais informal ali. Não rola uma resenha de violão. Não, o Mauro é bom de segredo, cara. Ele não conta segredo, cara. Ele é um cara complicado. Eu lembro uma brincadeira aqui. Eu lembro um dia que o Mauro Carvalho foi desincompatibilizar, né? Foi ser da secretaria. Eu cheguei na sala do Mauro, estava o Mauro, o Mauro Carvalho conversando. Deu o Mauro Carvalho e falou, Mauro, eu vou ali na Assembleia. Falei, beleza. Falei, tá bom. Deu, tchau. Olha que eu estou olhando aqui no site. Cara, o Mauro... Mas estava aqui. O Mauro saiu agora aqui, Mauro. Exatamente. Eu não moro mesmo. Não é normal assim. Então, ele guarda segredo. É uma coisa que eu não me acerro de falar. Aquele jeito dele é engraçado. Ele guarda segredo. Cara, eu estava na sala, os caras não me falavam. Mas isso já ia acontecer, Gustavo, você me contava. E eu garanto que eles definiram aquilo naquele momento. Eles são... O Mauro conduz de uma forma muito interessante. Quem convive com ele há bastante tempo, eu estou há 10 anos aí tendo essa experiência de estar próximo a ele nas gestões. Já peguei esse fio da meada. Essa descaída da mesa é assim. Mauro é um cara que não abre. Mas ele tem sempre uma... As decisões dele são sempre previsíveis dentro da lucidez. Mauro é um cara de resultados. É um cara que não joga para a torcida. É um cara que não vai tomar uma decisão pensando no que a grande imprensa vai pensar. Se ele tem convicção que o trabalho para ser feito é aquele, ele vai executar. Então, muita gente fala sobre mudança de secretariado, esse tipo de coisa. Talvez você possa acesse a sua pergunta. Já que ele não te contou, vamos perguntar da sua opinião. Já que ele não contou, vamos pedir a opinião. Você acha que deve voltar Gilberto Figueiredo, Mauro Carvalho, que são figuras aí fortes do governo governamente? Com todo o respeito, aqui o Lugo está lá, uma grande secretária, mas eu sou um fã do trabalho do Giba. O Giba, para mim, foi um dos maiores secretários do Brasil nesse período de pandemia. Deu show. É uma perda muito grande. Ele teve uma votação absurda. E, infelizmente, pelo formato da chapa, não se elegeu o primeiro suplente. A Assembleia perde muito de não ter uma cabeça daquela trabalhando em prol do Mato Grosso naquele local. mas acho que o Giba fez um belo trabalho. O Maurinho também. Hoje tem o Galo lá fazendo. A grande realidade é que o governo do estado conta com um time muito entrosado, que trabalha junto a muito tempo, próximo a muito tempo. É uma equipe muito azeitada. Todo mundo já sabe sua função. Não existe uma secretaria que não esteja performando melhor que a outra. todas se performam muito bem. Todas fizeram as maiores entregas da história de cada uma das suas secretarias. Então, eu, na minha concepção, tenho muita dificuldade em pensar um cenário de muitas mudanças. A gente está funcionando muito bem. Seria pouca mudança. Se tiver, muito pouca, eu não consigo imaginar onde. E o seu voto é porque o Gilberto Figueiredo pode. Ah, não. Eu gosto. O Giba foi um baita cara. É o meu amigo desde a prefeitura. Nós fomos secretários. Ele era secretário de educação. Sim, sim. Ele era secretário de cultura, esporte e turismo. Então, nós temos uma relação de muito tempo. E o Gilberto foi um baita secretário. Assim como aquele Lupe está sendo. Sim. Mas o... Eu... É uma coisa minha. É uma decisão do homem, né? É do zero um. Bom, você deixou a comentar, né, Márcia, que onde ele é escalado, ele joga, ele não corre atrás. Ele é o canto do time. Isso. E aí tem a prefeitura de Cuiabá. Eu acho que o grupo político do Mauro Mendes mostrou muito forte nessas eleições, né? Conseguiu se reeleger, conseguiu eleger também alguns deputados. E aí, recentemente, o Mauro chegou a dizer que estava formando um timaço que pode vir a disputar a prefeitura de Cuiabá nos próximos anos. E cito alguns nomes, né? Como Botelho, Galo, Gilberto Figueiredo, Mauro Carvalho, esse é o nome também. E aí a pergunta nossa aqui, Beto, é o Beto 2.1 está pronto. Você conhece muito bem a cidade de Cuiabá, como estado também, mas acho que Cuiabá... Você vê que eu sou o último nome dessa lista. Não, a gente colocou... É que você é o último da pergunta. É que você é o último da pergunta. Não. Mas estaria pronto, teria essa vontade? Ah, seria uma honra. Gigante, né? Poder estar à frente dessa cidade que escolhi para viver, que me acolheu tão bem, ter vivência na prefeitura, ter uma experiência na máquina pública municipal. Eu tenho uma clareza de que ela não vem há muito tempo sendo tocada como deveria. Nossos embates com a atual gestão municipal é público e notório. Pensamos de formas totalmente distintas. E nessas últimas eleições, as urnas deixaram claro qual tipo de gestão eles preferem. Então, eu acho que é pertinente que esse grupo de Botelho, de Galo, de Mauro Carvalho, de Fábio Garcia, de Gilberto Figueiredo, e com muito orgulho, estou nesse time de possibilidades aí, esteja representando. Mas é uma decisão mais para frente, não é uma decisão para agora. Eu, nesse momento, estou muito feliz feliz com a nossa vitória nesse pleito eleitoral. Eu sempre tive o desejo de ser deputado estadual, me sinto pronto para isso, preparado para isso, é para isso que eu trabalhei. O que eu gostaria de fazer é seguir o meu mandato, fazer um baita mandato, fazer as entregas e as mudanças que eu acredito que precisam ser feitas. Então, estou muito focado na minha gestão. Mas eu garanto que se você perguntar para qualquer uma dessas pessoas que foram citadas, nenhuma delas tem um sentimento diferente, a não ser muito orgulho em poder estar à frente de um projeto como esse. Porque todo mundo aqui tem um carinho pela gestão pública e pelo qual é a base. Mas o Beto tem pinta de prefeito, não tem mais? Tem pinta de prefeito. Não, porque eu vejo você tipo assim, um cara muito ligado ao povo, assim, não sei se é porque eu te conheço de já ter conversado com você várias outras vezes e ter visto você junto com as pessoas, mas eu acho que de todos os nomes aqui, tudo bem, tem o Boteiro também, é um cara muito do povo também, mas eu acho que você é um cara que é muito ligado às pessoas, assim, de ser um cara por ter estado secretário em alguns momentos e estar lidando com essas pessoas. Eu acho que um grande diferencial, a minha conexão com as pessoas é muito legítima. Eu gosto de gente de verdade, me reaciono legal, eu acho que talvez a música, a minha origem do público, de gente, de show, me faz ter essa conexão, eu tenho muita facilidade com isso, aí fica essa impressão. A única certeza que a gente tem é que dessa lista eu sou o mais bonito. Não, você pega o Galo, até pela função... e o mais modesto. Você é mais bonito do Botelho também, né, gente? Rapaz, o Botelho tem feito investimentos. É verdade. Porque, no mesmo tempo, você pega o Galo, o Mauro Cavalo, também eles exerciam funções que deixavam eles um pouco até, era muito mais, assim, executivo, administrativo, assim, do lado de dentro do que em contato com as pessoas, né? Também pelas funções que assumiam. Mas quando você se relaciona com eles, vocês, vocês, analisam as pessoas agradabilíssimas, gentis, carinhosas, atentas, sensíveis. Então, é uma questão, talvez eu tenha mais visibilidade. É. A visibilidade do meu contato com as pessoas. Exato. Então, isso é uma coisa que talvez seja mais presente, sim. Mas, desse time aí, cara, todo mundo tem um pensamento muito parecido. A gente pensa em política muito parecida. Tem um ditado, certamente, a gente fala, Boa e Preto conhece Boa e Preto, né? A gente anda junto porque a gente pensa parecido. É bonito isso. É bom, ele já passou dois tatos aqui. Qual foi? O outro? O outro não posso. É verdade. O outro eu não posso falar. Agora lembro. O outro eu não posso falar para ser assinado. Mas, assim, então, eu penso que eu tenho muita vontade de que a gente, esse grupo político que mudou esse Estado, que mudou os caminhos, os rumos desse Estado, também ajude Cuiabá a mudar os rumos que eu tenho tomado ativamente. E, para a gente finalizar aqui, Beto, tem já algum projeto em mente que você fale? Esse aqui vai ser o meu primeiro projeto. eu tenho algumas coisas na minha cabeça. Eu ainda, como eu estava falando aqui nos bastidores. Vai fazer mistério, Márcia. Não, é que eu estou terminando a campanha. O que é terminar a campanha? Eu me senti muito abraçado, fui me sentir muito bem recebido. Minha campanha foi contagiante. Então, eu estou fazendo questão de terminar a campanha como eu brinco com meus amigos. É voltar, é agradecer, é falar com as pessoas. Ainda estou em campanha. Ainda estou fazendo o dever de casa dentro do meu conceito de como devo me relacionar com as pessoas, de terminar isso da melhor forma possível. E agora, vou começar a montar time, começar a montar minhas estratégias, começar a colocar no papel o que eu quero priorizar para fazer um bom mandato. É, o Beto é pop. Toda vez que ele vem aqui, sempre tem alguém que para ele para tirar uma foto. Satisfeito, Leandro, quer algo que está inquisição do Beto aqui? Está tranquilo, está ótimo. Teu, estamos aí vendendo um carro. É, verdade. Está vendo como é bom. Quem quiser comprar, pode entrar em contato. Não, para a galera entender, nós estávamos falando de vendas de carro. Leandro está vendendo carro. Se quer vender um carro que a gente está interessado, pode comprar. É um ponto, né? Fica a dica aí, só procurar o Leandro. Pegar esse corte e postar no Instagram, vai ajudar alguém dele. Beto, quero agradecer a entrevista, deixar o espaço aberto para as suas considerações finais, sempre muito bom te receber aqui e que venha mais vezes como deputado. para mim que é um grande prazer. Tenho amigos queridos de uma vida inteira aqui. Obrigado pelo carinho de sempre, pelo respeito de sempre com o meu trabalho, com o meu projeto. Obrigado. Esse agradecimento aqui, primeiro, é para vocês aqui, para o time do Conexão Poder, do Repórter MT, em nome do André, a todo esse timaço aqui. E para a galera que está nos assistindo, reforço aqui meu compromisso com o Mato Grosso, meu desejo agora materializado de colocar em prática a política de resultado, de compromisso, a política que cumpre a sua função, que é de mudar a vida das pessoas. Para isso, estou pronto, me sinto preparado, agradeço mais uma vez os 26.462 votos de confiança que eu tive e eu vou trabalhar muito para que a gente realmente faça a diferença e para cada uma dessas pessoas que tiveram a confiança de depositar seu voto em mim que tem aquele sentimento de que valeu a pena, de que o Beto realmente me representa, trabalha muito por nós e que a gente construa uma história muito bacana dentro da política. Obrigado a todo mundo que está nos assistindo. Um grande beijo. Legal. Fica o presente do Conexão Poder e essa caneca vai para o gabinete, por favor. Que honra. Que nós vamos lá conferir se ela realmente está no gabinete. Que honra. Não, mas eu vou... Isso aqui dá sorte, gente. É. Que legal. Eu tenho uma dessa no meu escritório. Agora essa aqui vai para o gabinete. Essa vai para o gabinete. Vamos fazer foto e vou mandar aqui para vocês. Agora, por falar em sorte, a música da campanha é sensacional, né? Pegou de um jeito, né? Eu costumo brincar que se a minha música não funcionasse, eu não sei de quem funcionaria, né? Foi você que fez? Não, foi... Na verdade é o seguinte, muitos amigos fizeram músicas. Muitos, muitos, muitos. Eu acho que muitos amigos... Beto, eu tenho essa música. Como você escolheu essa música? Eu sei que a gente já terminou, mas eu acho que é interessante. Como você escolheu essa música? Porque a música é sensacional. E eu não gostava de... Nenhuma tinha me tocado, né, cara? E eu estava com isso na cabeça. Cara, o meu dingo tem que ser legal. Tem que ser legal. Foi a última que apareceu. Sério? Foi a última que apareceu. O Ivan apareceu com ela. Estava o Ivan, o Ender e o Falcão. Ela é um... É tipo um plágio daquela... Sim, sim, sim. Só que encaixou o número, encaixou a fala, encaixou o que eu queria... Cultura e esporte. E senti, né? Uma pegada... Você era lendo com um... 4321. Claro, que o número eu já escolhi pra rimar com o Beto. 2 a 1, 4321. E daí ficou fácil. Mas, cara, é impressionante o que essa música fez. Eu estava falando ontem com o Xomano. O Xomano falou, Beto, pra mim, essa música está igual está na palma da mão. Está a cinco maiores feitos políticos da história. Funcionou. Criançada. Ficava louca na música. Foi muito legal. Fomos muito felizes. E isso, querendo ou não, na hora do voto, faz lembrar o número. Faz lembrar o número. O grande lance era esse. Eu lembro que quando eu fui candidato em 2012, o Ivan fez uma música. O Ivan e o Marco Aurélio. O Marco Aurélio é de Campo Grande, um dos maiores compositores do Brasil. Famosíssimo. Música com todo mundo, se você imaginar. Os dois reunidos fizeram a música pra mim. Só que era uma música. Falei, isso vai mais. Tem que ter um número. Ah, tem que ter um número. Eles fizeram a música. A música é linda. Inclusive, nós gravamos ela. Muito obrigada, mas e aí o Dingo? Tá a 40 graus, mas pra mim tá bom. Você vê gelada, peixe na Brasília, Cuiabazão, tá a 40 graus e pode vender. Tá feliz, vai somar em Cuiabá. Agora que é a nota vereadora. A música é linda. Nós gravamos um clipe, inclusive dos 300 anos de Cuiabá, eu fiz um clipe com essa música. Que era pra ter sido meu Dingo. Dingo tem que ter essa repetição, Dingo tem que ter um número forte, né? E todo mundo... É impressionante, cara. Eu não tenho um Dingo... Então foi o Mauro que chupinhou pra ele essa música. Não, na verdade, o 44... Nós não combinamos, né? Isso. O meu saiu primeiro. Porque ele tinha um Dingo, né? Deixa o Mauro trabalhar. E o Mauro viu esse um paquera sendo pra mim também. Só que em outros estados também o 44 fez um... Coisas assim. Daí colou, daí já era a minha e nós já somos prosa e todo mundo achava que a gente tinha combinado e não tinha também. Não tinha. Sabe quando tudo tem que... Tudo vai pra funcionar? Então era muito engraçado. Pô, vocês são próximos mesmo, né? Você é o candidato homem mesmo, né? Tem o Dingo de vocês que faz igual. Eu falei, você viu? Você viu? Eu não negava, né? Eu não negava, né? A gente teve uma coisa que ajudou também. Não sei se já tinha acabado a campanha ou não, que foi aquele acidente que teve das meninas dançando essa música e aí abre o poço e elas caem que também viralizou esse vídeo com essa música. Ah, eu vi isso aí. É verdade. Não, mas foi, acho que, logo no finalzinho já, né? Eu acho. Mas daí, tipo, levanta, né? Foi embora de novo. Não, tem meus amigos músicos, né? Cara, você imagina. A faca, fazia coisa. Eles não cantavam mais a música normal porque cantavam a minha, né? Cantavam a minha. Eu não consigo ouvir a música normal sem lembrar. Sem lembrar, sem cantar. Beto, dois, a, um... Tem um... O Protaz, acho que vocês conhecem o jornalista. Sim, o Protaz. Meu parceiro. Falou, Beto, eu vou fazer um... Uma... Um clipe, cara. Tipo, um amigo meu falou assim, alguém tira o Beto da internet porque todo lugar que você clicava nos stories, muita gente na minha campanha teve uma força digital importante. Beto, dois, a, um... Você não saiu da sua cabeça, cara. Ela virava. Foi muito legal. Muito legal. Eu brinco com as pessoas. Eu repetiria exatamente o que eu fiz. Eu não tive uma decepção na campanha. Tudo funcionou exatamente do jeito que a gente pensaria que pudesse ser nos nossos melhores sonhos. Encaixe a cor, o jeito, o engajamento das pessoas, sabe? Então, foi muito melhor do que eu imaginava. Então, eu saio com um sentimento de muita gratidão e aumenta a responsabilidade, né? Porque uma campanha que foi tão apaixonante assim, a entrega tem que ser superior, né? Então, eu vou ter que trabalhar muito mais. Já falou o tio lá do... Homem-Aranha, né? Isso aí. Obrigada, Beto. Obrigada, Leandro. Obrigado. Até mais. Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. E... E... E...